Bom, eu sou geólogo formado pela Universidade de Brasília, o INB, em 1974. Logo em seguida, eu ingressei na Nuclebrás, antecessora da INB. Foi o meu primeiro e único emprego. A minha participação na pesquisa executada no projeto Lagoa Real, onde eu detectei e caracterizei a grande maioria dos 38 depósitos de urânio que constituem a província uranífera de Lagoa Real. Por exemplo, da minha participação na prospecção hídrica, nesta região do semiárido baiano, que é uma região sem vocação para obtenção de água subterrânea. No entanto, o resultado levou à descoberta de um grande manancial que garantiu a demanda industrial inicialmente, garantiu a demanda inicial do complexo Mino Usina. O projeto Lagoa Real foi desativado em meados de 1988, onde eu, através de uma justificativa técnica e da obtenção de respaldos políticos, eu consegui reativá-lo em menos de um ano. Essa participação, esse fato, levou à realidade de hoje, que é exatamente a existência da unidade de concentrado de urânio, ou seja, a urânio. Olha, o futuro que eu vislumbro e espero e desejo para a INB é de otimismo. Espero realmente que a empresa atinja plenamente os seus objetivos, cumprindo a sua missão, a sua nobre missão, de executar o ciclo do combustível nuclear.